Ao meu redor, procuro entender O que virá, se bem longe vou estar Diante de ti, eu entreguei os meus caminhos Pra te sentir e nunca mais chorar sozinho Mais cansado estou e fraco a expirar Que tua dor se fogem a meu sono despertar Manda teu espírito, vem me abraçar Pra eu não chorar Preciso de ti aqui, pra me consolar Manda teu espírito, vem me abraçar Pra eu não chorar Preciso de ti aqui, pra me consolar Só você faz o mar se acalmar E me traz paz, iluminando o meu olhar Sabes ouvir as dores do silêncio E persistir em entender os meus lamentos Sei que em você encontro o meu alento Estendo as minhas mãos, entrego os meus sentimentos Você pode cantar Manda teu espírito, vem me abraçar Pra eu não chorar Preciso de ti aqui, pra me consolar Manda teu espírito, vem me abraçar Manda teu espírito, vem me abraçar Eu não chorar Preciso de ti aqui, pra me consolar Pra me consolar Manda teu Espírito e vem me abraçar Pra eu não chorar Preciso de ti aqui Manda teu Espírito e vem me abraçar Eu não chorar Preciso de ti aqui Pra me consolar Manda teu Espírito e vem me abraçar Manda teu Espírito e vem me abraçar Eu não chorar Preciso de ti aqui Com os olhos fechados, continua Manda teu Espírito e vem me abraçar Isso abre o seu coração Preciso de ti aqui Pra me consolar Que ele possa consolar teu coração Que ele possa A dor que mais arde Que ele possa libertar teu coração De todo medo De todo medo De toda dor Por isso Por isso Por isso Manda teu Espírito e vem me abraçar Pra eu não chorar Preciso de ti aqui Pra me consolar Que ele possa consolar A tua vida nessa noite Pra me consolar A tua vida nessa noite A tua vida nessa noite A tua vida nessa noite Amém Amém A tua vida nessa noite